Mas olha, o Yuri Frank não mandou superchat, mas terá sua mensagem lida, e é um assunto que até a gente comentou, ele falou, Zé, você banca a informação de que a Leila vai contratar alguém de peso, olha lá, para a reeleição, que o nome da vez era o Claudinho, você banca essa informação? Ô Yuri, é o seguinte, com a vinda, com a chegada do Maurício, que foi mais fácil e mais rápida, dificilmente o Palmeiras vai contratar o Claudinho agora, porque as conversas avançaram com o Maurício, o Internacional precisa de dinheiro, o Internacional não queria vender esse jogador, principalmente para o futebol brasileiro, então o Maurício, com a facilidade, e a empresa que toma conta da carreira do Maurício também é a que gerencia do Dudu, e o Dudu ficando, ficando no Palmeiras, e a chegada do Maurício, muito difícil você trazer o Claudinho por 90 milhões, e pagar ainda um salário muito alto, então a chegada desses três, Felipe, Maurício e Giai, já é uma chegada considerável, considerada, assim, alta e importante para o elenco, tá? Surgiu um papo ontem, que o Zenit poderia oferecer algo para o Rony, tá? Surgiu um papo, assim, meio de bastidor, que eu não tenho informação sobre isso, mas conversando com alguns colegas, que o Zenit poderia estar oferecendo algo para o Rony, porque o Rony, ele, não é que ele quer sair do Palmeiras, mas ele deseja conhecer como que é jogar fora do Brasil, tá? Então é uma coisa que o jogador tem com ele, mas não que ele pediu para sair, ele não procurou ninguém, o Rony, ele deixa muito as coisas com o empresário dele, que é o tio, pai, amigo lá, que ele chama de pai, enfim, e é esse cara que toma conta da carreira do Rony. Então, se aparecer algo interessante, acho que o Rony não... acho que o Rony é um... acho que o Abel vai falar, tipo, pode ir lá, vai lá, ah, pô, você já me ajudou pra caramba aqui, vai jogar fora. O problema do Rony, gente, só... os caras vão me zoar aqui, né? Não é a deficiência em marcar gol, não, não é. O problema é o salário. É assim, o cara ganha uma bicuda aqui, ganha muito ganho. Beleza. Uma bala, né? É, uma bala, uma bala, o ilustre. Aí lá, a gente... eu não vou falar, mas é que todo mundo sabe quanto que ele ganha. O problema é que quem vai pagar? Você está ganhando. É. Na tua empresa, 100 mil por mês. Aí teu chefe manda você embora. Você vai arrumar outro emprego e coloca no seu currículo, pretensão salarial, 100 mil. Às vezes você pode barrar nisso aí. É. Às vezes a empresa fala, puto, o cara é bom, eu tenho só 50 mil pra oferecer. Não, mas a sua pretensão salarial é 100, porque você ganhava 100 lá na empresa X. Lá no canal, tá lá dentro, você ganhava 100 mil, e o canal, tá lá fora, vai querer te contratar por 50. É boa, tá lá fora, é concorrente nossa, é. Tá sempre pressionando a gente, principalmente o Sakai, né? Tá sempre pressionando. O Sakai tá correndo, fazendo 10KM, mas tá aqui, querendo fiscalizar o nosso trabalho. Aí você chega no Sakai, o Sakai, e aí o cara me fala, Zé, pô, mas aqui você ganha 100, lá você vai ganhar... Então o Rony é a mesma coisa. Ah, o Zenit, mas o Zenit vai pagar pro Rony esse salário? Às vezes não. O Not Forte vai pagar? Não. O Leeds vai pagar? Não. O time do Qatar vai pagar? Ou, às vezes vai pagar. Então o Rony só sairia pelo mesmo valor. Pelo mesmo valor. Por isso que é difícil negociar. Muita gente fala, tem que vender o Rony, tem que vender o Rony. Palmeiras nunca disse, nunca disse que não vai vender o Rony. O problema é o cara que vai comprar. Falar, o salário do cara é esse, mano. Você quer estar aqui, ó. Me dá, você tem... O Palmeiras teve até no ano passado uma proposta aí pro Rony de 80 pau. O Palmeiras falou, beleza. O problema é que não chegou no acordo de salário com o cara. O Olha, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?